Entra. Sonny, o que você fez com o meu empresário? Preciso arrumar outro empresário, Joey. Abe resolveu entrar para outro negócio. Vai trabalhar com floresta agora. O que você fez? O que eu fiz? Eu chutei para fora de Atlantic City, na realidade... e eu chutei para fora de Nova Jersey. Tem algum problema nisso? Claro que não, amigo. Eu estou na crista da onda. Estou com um disco tão maravilhoso... que talvez ganhe um disco de ouro, talvez de platina. Sonny, eu toco nos bares de Nova Jersey há duas décadas... de uma ponta a outra do litoral. 25 anos de uísque... aturando fumaça de cigarro. E agora eu consegui. Temos que renegociar meu contrato. Não vamos renegociar nada. Sonny, não percebe o que está acontecendo. Eu tenho a chance de faturar uma grande quantia em dinheiro... cantando para dez, doze mil pessoas por noite. Isso não dura sempre. Não dura nem um ano. Mas nesse período eu posso faturar um milhão de dólares. Sonny, deixa eu ficar um ano fora. Olhe para mim. Estou com 44 anos. Sou um dinossauro do rock. Tenho a chance de debutar e me despedir ao mesmo tempo... numa única chance. É a oportunidade de sobreviver quando isto acabar. E isso pode ser amanhã. Eu te mudo para o salão principal e dobro o seu salário... por quatro semanas só. Sonny... Sonny, eu virei sucesso. Deixe-me aproveitar disso, sim. Eu volto para cá. Eu faço tudo o que você quiser. Mas não me deixe perder isso. Eu tenho um pequeno momento de sucesso. Eu vou piscar e depois acabou. Deixe-me aproveitar, Sonny. Por favor. O que eu quero que faça... é o que o seu contrato está rezando. O que foi? Nada. Você sabe. Não, não, não. Eu não sei. Me diz aí. Olha, eu não levo jeito para isso. Conversem vocês. Está legal, esperto. Faça a defesa dele. Vamos? Olha, eu acho que o Joe está nesse negócio o tempo suficiente... para saber que a vida não é um passatempo. Por isso, eu acho que se você o liberar por seis meses... para que fatura uma grana... ele não só vai voltar mais feliz... como vai trazer mais público. Você pode usar isso. Isso faria sentido. É. Se ele fosse um principiante... Sabe, às vezes você me surpreende, Vini. Se esse cara sair, não volta mais. Ele sai, ganha dinheiro em turnês... aí topa com o empresário espertalhão da Costa Oeste... que o convencerá que a melhor coisa a fazer é romper nosso contrato. Ele arruma um advogado esperto, ótimo em romper contratos... ele me aciona, eu entro com uma ação contra ele... e ele não poderá mais cantar. Por isso se torna ator. Só que ele não sabe atuar. Por isso não consegue trabalho. Tudo bem, consegue umas pontinhas em shows de entrevistas... ou shows de prêmios. Joe Romanovski nas ruas de Hollywood. Ele não trabalha, por isso fica duro. Aí o que ele faz? Começa a vender drogas para um desses cantores de rock... ou até pior, vira usuário. Ele vai para a cadeia, que Deus não permita... ou volta para cá sem voz nem nada... e canta por um monte de cadeiras vazias. E quanto a mim, eu acabo com as mãos entre as pernas. Você sabe mesmo pintar a imagem do sucesso, hein, Elsoni? A vida é uma roda viva, Vini. Não está sendo justo com o rapaz. E quanto a ser justo comigo, hã? Por que o bandido sou eu? Porque exijo que meus contratos sejam cumpridos? Você é o quê, marxista? Você joga lama sobre qualquer coisa. Só não veja por que tem que jogar especialmente sobre o Joe. Ele sempre foi um bom sujeito. O poder muda as pessoas. Ah, é. Não tinha notado. Ah, Vini. Você me defendeu, não é? Como foi? Eu devo ser um péssimo advogado. Não vou desistir tão facilmente. Espere. Espere. Vê se lembra onde você está. Eu já vi o cara. Podem trazer ele aqui. Eu vou arrumar outro mensageiro para mim. Quem esse cara está pensando que é? Ei, garoto. Vem cá. Você agora é sucesso e não vem mais me visitar, certo? Vamos lá para o fundo. Vamos conversar. É um grande prazer ver você. É um prazer revê-lo também. Ah, você está muito bem. É um grande astro agora. Ah, consegui a chance de ganhar algum dinheirinho. O que mais existe além disso? A comida. Ei, Sol. Me traz aí dois número um. Vamos. Senta aí, garoto. Fale comigo. Preciso da sua ajuda. Eu queria que intercedesse junto ao Sunny para mim. Sabe, eu recebi convite para uma turnê para cantar em ginásios e estádios para ganhar um bom dinheiro. E Sunny não quer me liberar do contrato. Sim, garoto. Contrato é contrato. Eu sei. Mas um advogado me disse que posso romper meu contrato com ele, fazer a turnê e argumentar que esse contrato que tenho com ele me nega o direito de ganhar aquilo que eu valho. E mesmo que eu perca, ainda ganharei muito mais do que Sunny me paga. Alguém disse uma vez, verdadeira tragédia é quando um ônibus cheio de advogados cai num peiasco e tem três lugares vazios. Qual foi o cara que te deu esse conselho? Ele é da ICA. Você sabe que não deve confiar no governo. A ICA é uma grande agência de cantores, muito grande. Eu não quero romper meu contrato com Sunny. Eu só quero faturar o momento, entende? E guardar alguma grana para o futuro. Tá bem, olha. Eu não vou lhe prometer nada, mas vou falar com eles, tá bem? Vamos, como vocês estão nisso? Ei! Ei, Joey. Ei, imbecil! Ei, você está matando ele? Eu sei. Você quer uma vizinha? Não tem nada, né? Não tem nada. Ei, você está matando? Esse é o dia de sorte, cantor. Não cometa mais erros, hein? Não cometa mais erros. Ei, não. Não cometa mais erros. Fique calmo, fique calmo. Não vou tocar em você. Só vim trazer um recado. Sônia quer que você saiba que, no que diz respeito a ele, Sônia quer que você saiba que, no que diz respeito a ele, não há ressentimentos. O que estou querendo dizer é que ele ainda pode ser o melhor amigo que você já teve, e segura o seu emprego. Desde que você jogue limpo. Não pode levar isso para o lado pessoal. Sônia tinha que tomar uma decisão como empresário. E você também tinha. Eu acho que a melhor coisa é você ficar deitado aí, bem quietinho, e quando ficar bom, você volta a trabalhar no cassino até o final do contrato. E se seu sucesso continuar, Sônia negociará com você um novo contrato. Eu não posso cantar. Como não pode cantar? Minha garganta... foi esmagada. Sônia tirou a minha vida. E aí